Fala galerinha, passando aqui por Mairi Forã Beleza pessoal? Eu sou Nalvo Santos do canal Atletas de Cristo Sai Quentinho, beleza? Estamos juntos aí, nós vamos Passando aqui por Mairi Forã, né? Mas vamos num treino aí até Atibaia Não vou chegar no centro de Atibaia lá Eu vou retornar um pouco antes Mas já vamos tá chegando no município de Atibaia, beleza? Tô vindo de São Paulo Não gravei antes, que vocês já conhecem Aqui em Mairi Forã, normalmente eu vi aí Hoje vou fazer um treino um pouquinho mais longo Então eu vou subir a segunda serrinha aí, Mairi Forã Terra Preta, beleza pessoal? Aí, mostro um pouquinho pra vocês Vamos descer a serra e acho que eu vou virar lá no bairro do Portão Ou se não, vou até o kart A ponta do horário também, né? Se não fica tarde, é ruim Estrada, né? Beleza galera? Já chamo vocês Fala pessoal, beleza? Então aqui é a serra de terra preta Mairi Forã é terra preta Serrinha dura Chega num ponto aqui que dá uma amenizadinha Mas não tem que chegar lá ainda A serra vem fazendo a curva Essa serra aqui ela vai minando, né? A gente já vem na segunda serra Então vai cansar de cheiro Vai fazer a curva aqui, ó E indica lá pra tirar no topo Você começa a descer pra terra preta Coisa emenda, ó Segunda serrinha tem a preta atibaia, ó Aí a volta Tudo que desceu tem que subir Então pessoal, nós estávamos lá, ó Fez a cor Agora a gente vai implicar Ainda é subida aqui Parece que é plano, ó Mas não, é subida É o fim da serra ainda Não, é subida Então pessoal, esse final de semana aí Eu vim do treino do PCM Pra mim ali deu 100km, né? Porque eu fui pedalando e voltei Então Um treino duro eu senti, lógico Eu venho de Não venho de treino coletivo, né? Eu venho de treino na estrada aí Como vocês veem Mas não estava em pelotão Então depois de um período Fui treinar no pelotão Deu pra terminar Pessoal, fui pra chegada Mas muito cansativo, né? Porque nada, nada Foram ali 75km De intensidade Direto Então hoje Eu estou Dando uma soltada nas pernas Porque senti um pouquinho Então a gente descansa ali um dia E faz um regenerativo, né? Treininho de giro Pra soltar Eu venho pra subida Mas girar Treininho de giro Mesmo fazendo força Mas girando Numa cadência ali Pra recuperar Porque Essa semana aí Inicia o torneio de verão, né? Então não adianta chegar lá Estafado Cansado Costumo falar pros caras É melhor Você chegar descansado Do que treinado Treinado E estafado Porque Você sabe que seu corpo aguenta Você sabe que seu corpo pode Mas ele não aguenta Tá estafado Você descansado não Descansado Você ainda pode dar um Dar um melhor ali Durante algum tempinho Mas é isso aí, pessoal Chegar 100% Eu não vou Mas Procurar chegar No melhor que dá E pegar um ritmo, né? Nesses três dias de competição Pra dar continuidade Beleza, galera? Já continuo com vocês aí No finalzinho da cena, galera Então, pessoal Aqui a gente chega no rosto Finalzinho da serra aqui Pra indicar aí Pra terra preta, né? Serrinha dura, longa Às vezes o pessoal vem pra cá Fala, mas se a serra não é dura É assim Você já vem minado, né? Você já vem de uma quilometragem da estrada Já vem de uma segunda serra Então Vai acumulando altimetria E você já vem Desgastado De uma Praticamente competição De uma Deixa eu descer as marchas aqui Opa! Mais um Bora! Beleza pessoal! Desce, sobe de novo Desce de novo Bora! Então aqui descendo aí de terra preta já pra passar a divisa aqui de Atibaia A gente desce a serra em Bica no Plano aqui E desce outra serra aqui por bairro do Portão Então aqui ó galera, a divisa aqui ó Divisa de município aí Mariporã Aqui Atibaia já Esse cara desce embalado aqui Aí depois tem que subir tudo de novo Bora lá! Chegando aí o bairro do Portão aí pessoal Deixa eu virar por aqui mesmo Por conta do horário né Que tá claro no vídeo mas já é Já é tarde Já já é de tarde Então até voltar a subir a serra tudo pra não chegar Lá no túnel escuro, beleza galera? Olha que bairro do Portão Atibaia aqui ó Olha que bairro do Portão Atibaia aqui ó A gente faz um direto aí pra chegar lá no Dom Pedro Que é duro em Tem a do Posto Horizonte Depois tem a curva da serrinha de Terra Preta O falso plano pra chegar na serra Pra descer pra Mariporã E a serra do túnel Aí a gente desce em Bica pra São Paulo Tem bastante serra pra subir Beleza pessoal Bora lá pessoal Finalizar a serrinha aí Pra Serra Preta Pra pegar lá um falso plano pra ir pra Mariporã A gente já vem subindo desde Desde a hora que eu virei lá no Portão lá Só subida Só subida Termina ainda daqui a Uns 500 metros aí pra frente É isso aí A Mk descer Mariporã A gente dá uma abastecida lá E só vem a serra de volta pra São Paulo Opa pessoal então voltando aqui ó Passamos Terra Preta né E a gente em Bica aqui nesse É uma subida na verdade né Um falso plano aqui Ele parece um plano mas ele vai subindo Parece que não chega nunca Pra pegar o topo da serra E descer pra Mariporã É um trechinho que é Bem chatinho Porque Parece que é plano aí você põe volantão Começa a descer marcha Aí pede pra subir Porque na verdade você vai subindo Tanto que quando a gente vem você quer uma descidão E aí Beleza pessoal Nós chegamos no topo da serra aqui Agora a gente desce aí pra Mariporã E Já tem a serra do Tuna Vai descer aí Pegar o plano de Mariporã E subir pro Tuna Bora lá Beleza galera Então pessoal É Falando um pouco aí Do nosso amigo aí Do Josimar É lamentável o que aconteceu Vou falar com o Aldo Mostrando a estrada aí O que aconteceu com ele Lá na ciclovento Na ciclovia lá da Do parque ecológico do GT O rapaz Um triatleta Invadiu a pista contrária Na contramão E bateu de frente com ele Somando as duas velocidades ali Ele levou a pior Caiu desacordado Ainda bateu a cabeça no chão Foi socorrido pelo Águia E hoje ele tá internado Desde sábado Lá no hospital das clínicas Então ele precisa responder A primeira cirurgia que ele fez sábado No cérebro Na cabeça E pra poder Passar pela segunda cirurgia Então a gente tá aí Nas orações Na torcida Pra que ele saia dessa Então montamos um grupo aí Pra tá dando um suporte Pra família nesse momento E quem quiser mais informações Me chamem aí no privado A gente também tá à frente aí disso E nesse momento aí O que eu posso é Orações Eu não sou doido Juscelino Eu não sou doido 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 Sem falar no que aconteceu No final de semana Mortes Acidentes A gente tem que sair Eu tô aqui na estrada Com maior cautela Com maior cautela Redobrada Triplicada Sempre pedindo pra Deus Nos guardar Nos levar Nos levar Nos trazer em paz Beleza pessoal Então é isso Vamos subir essa serra E vamos embora pra casa E vai dar tudo certo Valeu Chamo vocês lá em cima Fala galera Então passamos o túnel aqui Aqui já é São Paulo O túnel é a divisa né O túnel Mata Fria É a divisa de São Paulo Maipurã Então agora descer a serra aí A São Paulo Olha como o tempo fechou pra cá Mas Maipurã tava aberto Então Maipurã aí ó Ficando pra trás Vem Vem cá pra São Paulo Valeu pessoal Chamo vocês lá Aqui embaixo Pra gente encerrar o vídeo Um grande abraço Pra quem tá com a gente até aqui Tá bom? Se inscreve no nosso canal Quem não for inscrito Compartilha o nosso vídeo E tamo aí pessoal Na simplicidade Mas vamos mostrando pra vocês Os treinos Tá bom? Nosso canal aí tem uns 4 meses só E eu falei pra vocês Que todo treino que eu saísse Eu ia mostrar um pouquinho Tem que falar um pouquinho A gente vai mostrando Então Ahn Nosso canal Tem poucos inscritos Daqui a pouco nós vamos ter mais vídeos do que inscritos Mas isso é bom Porque como eu falei outro dia Tem canal aí que tem mais de mil inscritos E o cara não tem um vídeo Né? O nosso canal pelo menos só com um conteúdo aí De bike legal né? Que a galera tá acompanhando Beleza? Aqui sobe lá pro condomínio Hortolândia Subida duríssima ali Ali eu falo pra você Subida é curta Tem uns 300 metros Mais ou menos 400 Mas é duríssimo Olha o novo eixo aí Descer a serra Descer agora graças a Deus Descer no serra até não tem mais É pra trás aí O treino que eu fiz hoje As mesmas serras que você pega pra ir até a Dom Pedro Lá em Atibaia É as mesmas que você pega pra ir até onde eu fui hoje Só que assim, a mesma altimetria O treino só ficou um pouco mais curto Porque passando ali do bairro do Portão Até a Dom Pedro Não tem mais subido Tem acho que dois topzinhos assim Você passa e já desce, passa e já desce Acabou, tá bem curtinho Até ali que a É a serra Então o treino foi curto Aqui vai dar uns 80km Até Atibaia ali dá 100 Até Dom Pedro, né? 105 Mas praticamente a mesma altimetria Então diminuiu um pouco a quilometragem Mas a altimetria ficou a mesma Serra pra subir aqui, chega em Mariporã Mariporã, Terra Preta Terra Preta desce pro Portão Aí no Portão sobe tudo de novo até Terra Preta Aí Terra Preta pega o próximo plano Até Mariporã Mariporã desce, né? E pega essa serra aqui E agora desce em São Paulo Beleza? Eu acredito que aí em São Paulo O tempo tá mais aberto Porque eu tô vendo ali meio claro de sol E aqui na serra parece que tá meio que pra chuva Tá bom, pessoal? Grande abraço Pessoal, vou tentar filmar aqui Só pra mostrar o contraste Porque lá atrás tá tudo escuro, né? Eu fiz a curva ali, ó Aqui tá sol Olha isso Olha isso, a nuvem toda Pra cá sol Reflexo do sol Tá mais aberto pra cá Fernão Dias Fernão Dias Esqueci de falar onde é o treino hoje É novidade Fernão Dias Ha ha E aí E aí E aí E aí E aí E aí